É o coquetel de inauguração da filial da Diversidades na Avenida 9 de Julho. Essa loja que está sendo inaugurada hoje é uma filial da Diversidades que fica na São José em frente ao Shopping Santa Úrsula. Lá é outro segmento. Lá a gente trabalha com semijóias, bijuterias, presentes exclusivos, tabacaria e a parte de bebidas. Aqui não. Aqui a gente já trabalha com roupa masculina, feminina, infanto, juvenil. A gente trabalha com semijóias também, bijuterias, artigos para festa, fantasias, lingeries. A gente tem uma infinidade de produtos aqui. Diversidades mesmo. É diversidades. É o nome que fala. Diversidades mesmo. E você diz que trabalha no atacado para o cliente. É, nós trabalhamos, a gente trabalhava no atacado para o comerciante. Hoje nós entramos para trazer um preço melhor para o consumidor final. Então o consumidor final hoje está tendo o privilégio de poder comprar a preço que a gente venderia para um comerciante. Então hoje nós trabalhamos com três preços diferentes e agora na inauguração todos os produtos das duas lojas, tanto dessa que está inaugurando quanto da São José, vão estar em preço de atacado. Você vai poder comprar no varejo uma peça e pagar preço de atacado. E qual é o seu público? Aqui na 9 de julho, por exemplo, você espera um público novo? Você acha que seus clientes vão vir? Olha, o público da Diversidades, eles já estavam doidos, perguntando quando ia ser a inauguração dessa nova loja. Nós trabalhamos com preços que dá para todo mundo comprar. Desde peças, por exemplo, de bijuterias de R$0,90 até semijóias de R$300, R$400. Então todos os públicos a gente atinge. A gente tem capas de almofado que o mercado normalmente costuma vender a R$12 cada uma. Nós conseguimos vender a R$4 por R$12. Então a gente consegue ter um preço diferenciado em todos os produtos que dá para todas as pessoas adquirirem. Eu vi você mostrando uma peça de lingerie que tem também, né? Isso, tem lingerie. E aí você falou, não pode falar para a cliente que vai ter o número dela. Quer dizer que você consegue toda a numeração. A gente vai ter sempre toda a numeração. Aquilo que a cliente não tiver a gente vai trazer para ela. E a parte de lingerie, a gente tem lingeries exclusivas, belíssimas. Inclusive a gente está com uma promoção de calcinhas fio dental, três calcinhas por R$10. Calcinhas lindas, maravilhosas. Fantasias, fantasias eróticas, fantasias simples para festas. A gente tem muita coisa com preço realmente que dá para todo o bolso. Eu fiquei muito feliz em reencontrá-lo. Aliás, reencontrar sua mãe, porque você é filho da Leninha, com o doutor... Doutor Jaime Nogueira. Jaime Nogueira... Não era Jaime Nogueira Costa? Jaime Nogueira Costa, isto. Bom, o olho é a marca registrada da família. Pois é. Todos tinham os olhos azuis. Da família inteira. São dez irmãos, né? São dez... Da sua mãe, né? Dez tios, é, dez tios. Família enorme. E o endereço aqui qual que é? Aqui é Avenida 9 de Julho, 481, sentido ao centro, ao lado direito, muito perto da Barão do Amazonas. E o telefone? 3446 0746. E o telefone? Legenda por Sônia Ruberti